Ok? E por isso não fui eu, como todos nós. E eu sabia que queria ter a minha palavra, porque a minha palavra é a vossa e a vossa é a nossa, eu sabia que podíamos cumprir e cumprimos. Isto é só o início e o início. A culpa de tudo aquilo que está a acontecer é toda menos minha. E foram eles, foi a visão do Rui, que foi à procura, e que foi a primeira pessoa a ter esta visão de irmos mais, mais, mais além, e que depois o Miguel ajudou e depois contagiou outros e outros e outros. Portanto, não tem nada, não tem nada. Eu não sei, culpa é equivocatória. É muito simples. Nós rapidamente aprendemos aqui que nós nos envolvemos, que nós nos envolvemos. Eu acho que não há ninguém que esteja num negócio já há mais de um dia que já não tenha ouvido isso. Alguém que não tenha ouvido isso ainda, quem não se envolve, não se desenvolve. Toda a gente ouviu, não é? E não é só para uma frase bonita e engraçada, mas é pura da realidade. Nós vivemos isso todos os dias, quando nós estamos a ajudar uns aos outros nos grupos, quando nós estamos a ajudar os nossos afiliados a começar. Quanto mais nós nos envolvemos a ajudar outras pessoas, mais nós nos desenvolvemos. Nós aprendemos sempre muito mais quando fazemos alguma coisa pelos outros do que quando estamos a pensar em nós próprios. E acho que isto não é novidade nenhuma para ninguém. A única coisa que faltava era um canal onde nós pudéssemos canalizar esta ajuda, esta vontade que nós sempre tivemos desde o início. faltava um canal em que nós pudéssemos saber de certeza que as coisas tinham um efeito, que tinham um resultado. Como eu conhecia o Nuno há muitos anos e sabia o que de pessoa que ele era e o que é que ele andava envolvido a fazer, não é preciso ser de um gênio para somar dois e dois e perceber que isto era fácil de fazer. Como disse o Silvio, é muito perigoso quando nós decidimos fazer alguma coisa porque faz-se, seja o que for. E eu lembro que quando fui falar com o Nuno, lhe disse que precisava da ajuda dele para nos ajudar a canalizar esta energia da ação social e ele mostrou-me fotos de uma emoção que ele tinha feito à Guiné e o Nuno desbrilhava e falou que se nós conseguimos fazer isto um dia, um dia, nós talvez venhamos a conseguir fazer uma coisa dessas, talvez um dia. E esse dia veio um pouco depois e agora se for preciso fazermos uma toda das semanas porque isto já nem é desafio. Agora desafios são outras coisas maiores ainda, não é? Então estamos todos muito preparados para viver constantemente em modo de solução, ter objetivos grandes, ir atrás deles, impossível, é uma palavra que nós já arriscamos no ensinário há muito tempo e já todos provaram, aliás, todas as pessoas que estão aqui já provaram isso e o que nós fazemos na ação social em lugares, livrados pelo Nuno, não é mais justo que isso. Nós vemos alguma coisa que seja, que tenha um impacto grande, que parece impossível, e vamos atrás. senão para ser impossível, é demasiado pequeno, ok? Nós, menos de impossível a gente já não faz, ok? Nenhum está aqui, ok? Nenhum está aqui, ok? não é mais justo. Obrigado, não é mais justo. Vocês talvez não saibam, vocês já dormiram com um, e portanto nem com outro. Obrigado para a senhora! Miguel, desculpa para antes, do Miguel de falar. Eu, antes daquele episódio que me referiu agora, quando o dono mostrou as fotografias da Guiné, eu só conhecia o Silvio dos Vidas. E eu achava que era assim uma pessoa muito brusca, daquela maneira que ele fala com as pessoas nos vídeos. E eu chego ao escritório e vejo o saído do gabinete a chorar. A chorar. A chorar. Eu disse, olha o mundo que eu tivesse a fazer assim. Portanto, eu logo ali pude perceber o coração enorme que este homem tem. E a prova disso é este grupo maravilhoso. Muito rápido. Ser altruísta é a forma mais inteligente de ser egoísta. A internet mudou o mundo da forma como nós o conhecemos hoje. As redes sociais vieram-nos dar poder. E todos nós sabemos disso. As redes sociais dão-nos poder. Dão poder ao povo, todos nós. Mas com o poder vem responsabilidade. E nós todos, todos nós, temos a responsabilidade de inspirar outros. Não sei. E vamos fazê-lo consistente. Estamos a fazer todos os dias. Estamos a fazer todos os dias. Tchau. Obrigado. Bem-lhe. Boa. Regi, baixa as luzes. Passamos ao próximo vídeo.